Esta semana, a presidenta Dilma Rousseff viaja para Quito, no Equador, onde participa da quarta cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O encontro reúne os 33 países da região e discute, por exemplo, temas ligados à mudança climática e à cooperação e desenvolvimento da América Latina e do Caribe. A CELAC, criada no México em 2010 durante a cúpula da Unidade da América Latina e do Caribe, reúne os 33 países da região. Juntas, essas nações têm mais de 600 milhões de habitantes, cerca de 10% da população do planeta. Quase dois terços dessas pessoas falam espanhol e cerca de um terço têm o português como idioma materno. Existem ainda os que falam inglês, francês e neerlandês. A área da região passa dos 20 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a duas Europas. A CELAC é um mecanismo de diálogo entre os países da região sobre temas de interesse comum, como a redução da pobreza e cooperação para o desenvolvimento. É também um instrumento que possibilita às nações da América Latina e Caribe participar como grupo em negociações com outros blocos ou países. Existem mecanismos de troca de informações com a União Europeia, Rússia, Índia e China, por exemplo. É fundamental que haja entre os países da América do Sul, da América Central, o México e o Caribe, um foro de discussão no qual eles possam avançar pautas comuns. Todos eles enfrentam o desafio do desenvolvimento, existe uma série de questões culturais e políticas, questões de gênero, de liberdade, de democracia, que são mais bem discutidas ou que têm mais campo para avançar entre os países da região. Um dos objetivos propostos pela CELAC foi declarar a América Latina e o Caribe uma região de paz, onde os conflitos são resolvidos sem guerras ou uso de violência. A proposta do Equador à frente da presidência pro-têmpore do organismo é trabalhar para acabar com a pobreza e a fome no continente até o ano 2020. Segundo o embaixador equatoriano no Brasil, o sucesso dessa proposta depende apenas de vontade política. Para ele, a crise que ainda afeta as principais economias mundiais é um obstáculo, mas ela pode ser superada com o aprofundamento dos processos de integração entre as nações da CELAC. A grande resposta que temos que dar à crise é profundizar nossos processos de integração, profundizar os processos de unidade, comerciar mais entre nós, criar cadenas productivas, empresas mixtas entre nossos países, é a dizer, entre nós temos que fortalecernos e isso é a melhor receta, a melhor solução que devemos tomar frente a esta crise.